Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí do outro lado, eu estou muito bem aqui Começando mais um novo vídeo aqui no canal, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo, mas resolvi agora fazer uma série de vídeo Que eu acho que vocês vão gostar muito, eu nunca postei aqui no canal, então eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar pra vocês Uma coisa que eu estou querendo fazer há muito, muito tempo aqui nos Estados Unidos E pra quem me acompanha lá no Instagram, aliás se você não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo Pra você me seguir, quem me segue lá no Instagram sabe que ultimamente eu estou numa pescaria danada Estou pescando direto, estou postando bastante coisa de pescaria lá no meu Instagram Então pra você que já me segue no Instagram já sabe que eu estou pescando direto E se você não está sabendo, me segue aqui embaixo que vocês vão ver o que está acontecendo na pescaria Esse vídeo é relacionado a isso, a pescaria, a natureza, como eu estou pescando direto E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi acampar Eu nunca acampei na minha vida, nem lá quando eu morava no Brasil e nem aqui nos Estados Unidos Então hoje vai ser o primeiro vídeo dessa série acampando nos Estados Unidos Eu estou chegando aqui no Walmart, eu estou dentro do carro, acabei de parar no estacionamento do Walmart A gente vai lá no Walmart comprar as coisas pro acampamento Barraca, colchão, frigideira e outras coisas que eu achar necessário pra um acampamento A gente vai comprar e eu vou levar vocês comigo Vamos lá que vai ser bem engraçado Então a gente está chegando aqui no Walmart, está vendo? Está de noite Está um dia chuvoso, hoje é uma sexta-feira chuvosa A gente vai entrar lá no Walmart E ver as coisas de acampamento Mas por que o Walmart, Rodrigo? Porque eu pesquisei no Amazon, no Ebay, na Best Pro Shop, na Dix Enfim, várias lojas que vendem coisa pra acampamento E é onde eu achei os produtos mais baratos É aqui no Walmart Então a gente vai lá aqui no Walmart Comprar o que tem pra comprar Vamos lá Galera, e como a gente está em outubro O Walmart está todo decorado de Halloween Olha que fantasia A criançada pira, hein? Olha lá Mas a gente não vai fazer coisa de Halloween, não A gente vai procurar coisa de acampamento Bora lá, bora lá, bora lá Galera, chegamos na parte aqui de barracas A primeira coisa que eu vou comprar vai ser a barraca, né? Pra acampar é o mais importante Eu vou procurar a mais baratinha A que eu já vi online que eu sei que é baratinha É essa aqui, ó Que é 24 dólares, ó 24,94, ó Ela é pra 3 pessoas Ela tem proteção contra a chuva Cabe um colchão Que a gente vai comprar um colchão inflável também Então, como eu já vi os reviews dela online Todo mundo fala que é boa Pelo custo-benefício Ela é muito boa Eu vou levar essa aqui Mas se você quiser comprar uma maiorzinha Essa é pra 4 pessoas A de 4 pessoas custa 34 dólares 10 dólares mais caro Eu não preciso de uma grande Então, eu vou levar a menor Então, é essa aqui Que vai pro carrinho Pronto Barraca Comprada Aproveitando que eu tô aqui Já onde tem as barracas Aqui tem uns negócios de cozinha, ó Tá vendo, ó Frigideira A par de coisa aqui Eu vou comprar uma frigideira Pra fazer uns bifão no acampamento Eu acho que eu vou meter Essa Aqui, ó Quanto que custa? 10 dólares Tem essa aqui Quanto custa essa aqui? Será que essa aqui Custa 7 e pouco? Não sei Deixa eu verificar aqui Nossa Essa aqui deve custar 16 Essa custa 10 E essa custa 7 Mano, eu acho que essa de 7 Dá, tio O que vocês acham? Não acha que dá, não? Ó, tem até uma grelha aqui, ó Pra pôr em cima da fogueira Aí que sim, moleque Mas acho que eu vou pegar essa aqui Deixa eu dar uma analisada Eu já volto Galera, vou levar essa aqui mesmo, ó De 7,73 É só pra fazer uns bifes e tal Fazer um ovinho de manhã, né Vai ser essa aqui Frigideira comprada Vamos ver o que mais eu vou comprar por aqui Ah, vou comprar, claro Marshmallow, né Vou comprar um espetinho aqui, ó Pra gente fazer marshmallow na fogueira Tá ligado? O pique filme Não aguento, né, moleque? Colocar o marshmallow aqui na ponta, ó Quanto custa isso? 1,88 Vai também O que mais aqui? O que mais aqui vocês acham que eu devo pegar? Hum, vou pegar isso aqui, ó Isso aqui é importantíssimo Isso aqui é pra acender Acender o fogo Acender carvão e acender a lenha Eu vou levar a lenha, galera Porque lá tem lugar de fazer tipo fogueira, tá ligado? Então eu vou levar esse negócio aqui, ó Acho que eu vou levar o maior Custa quanto? 4,97 Eu vou levar esse maior aqui, ó Que é pra acender fogueira ou acender churrasqueira Isso principalmente pra acender a fogueira Vai me ajudar bastante Então esse vai também Pronto Era uma coisa muito importante É um colchão Como eu falei pra vocês Eu vou comprar um colchão inflável Aí tem vários modelos E as bombas também, ó Então vamos dar uma olhada nos preços aqui Eu já dei mais uma olhada mais ou menos na internet Que eu tava interessado nesse aqui, ó Que ele é tamanho Queen, tá vendo? E essa barraca que eu comprei Ela cabe exatamente o tamanho desse colchão Só que eu tô lendo aqui, ó Quanto ele custa? 19,97, ó Só que eu tô lendo aqui, ó Que ele não vem com a bomba Tá vendo aqui, ó? Não vem com a bomba Então isso já é um ruim, né? Pra encher com a boca Imagina Ou vou ter que comprar uma bomba Separada Quanto custa uma bomba separada? 10 dólares Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu vi que tem esse aqui, ó Que é quase o mesmo tamanho Tá vendo? E ele já vem com uma bomba, ó Aqui, ó Então eu vou comprar esse aqui, ó Entendeu? Porque aqui é de solteiro Esse aqui é tamanho Full E aquele tamanho Queen O Queen, pro Full Ele é quase o mesmo tamanho, ó Porque esse aqui tem 60 incha Esse aqui tem 54 Então é muito pouca coisa de diferença Então vai esse aqui, ó Esse colchão Quanto custa esse? 14,97 Lindo! Mais barato que o outro Tá dando certo Bora pôr esse pro carrinho Bom Já tá Já tá formando aqui o equipamento Aí eu tava pensando também Comprar aquele saco de dormir Tá ligado? Aqui, ó Mas eu tô pensando ainda Não sei se eu vou comprar hoje Porque ele custa Quanto? Quanto ele custa? 10 dólares O saco de dormir O mais barato Eu tô sempre pegando os mais baratos, galera Eu não vou pegar nada caro Porque é a minha primeira experiência Então eu já não vou comprar os negócios caríssimos Entendeu? Vai que eu não goste Né? Aí eu gastei muito dinheiro Então vamos devagar Vamos devagar no orçamento Mas acho que eu não vou pegar isso aí hoje, não Eu vou pensar melhor Saco de dormir De repente eu levo meu cobertor lá de casa Hehehe Então vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Todo acampamento tem que ter uma luz, né? Uma lanterna Aqui tem as lanternas também Tá vendo, ó? Então eu vou comprar uma lanterninha Duas lanterninhas, na verdade Se precisar ir no banheiro à noite Ó Custa um dólar Cada uma Vou comprar duas Dessa aqui Pequenininha E eu tô pensando em levar uma dessa aqui, ó Que é tipo um lampiãozinho Tipo, sabe? É, lampião Eu não sei o nome disso aqui Eu falo lampião Porque lá no Brasil Eu chamava de lampião Só que isso aqui é moderno, né? É uma lanterna, ó Tá vendo? Ela ilumina até Quantos metros? Até 39 pé Iluminável Eu acho que eu quebrei ela agora Acabou de cair Hehehe Mas ela é legal Ela é a bateria Aí você liga aqui Pumba, pumba E ela funfa Acho que eu vou levar essa aqui Quanto ela custa? 15 dólares Tem a menorzinha, tá vendo? Custa 10 Mas eu acho que essa aqui vai Essa aqui vai Vai clarear mais Acho que eu vou levar ela E as duas pequenininhas Duas pequenininhas E uma grandinha pra pendurar Lá no acampamento e tal Quando tiver comendo à noite Ou tiver conversando Enfim Né? Vai ter também a fogueira Vai dar uma clareada Mas é bom ter uma luz artificial Então é isso Vou levar essa E essas duas pequenininhas Bora Eu acho que é isso aqui Que eu vou levar Já peguei acho que tudo Claro, né? Algumas coisas eu vou pegar Da minha casa Tipo É Cooler, né? Pra colocar Gelo, essas coisas Água Eu já tenho na minha casa Eu não vou precisar comprar Faca Essas coisas descartáveis Eu já tenho na minha casa Como eu falei Eu vou usar o cobertor Da minha casa Então, meu Eu acho que é o básico Eu peguei E até eu ir acampar Eu vou lembrando de mais alguma coisa E se você lembrar de mais alguma coisa Que eu vou precisar Se você tem experiência Acampamento Deixa aí embaixo No comentário Pra mim saber Se eu tô esquecendo alguma coisa Que eu vou ler E aí Talvez eu volto e compro Antes de eu ir Entendeu? Então se você lembrar de alguma coisa Pra me acampar Que eu tô esquecendo Deixa aí embaixo No comentário E se você quer ver A continuação desse vídeo Não deixe de deixar o seu like Aí, né? E pra falar o que você achou Deixa eu entrar Aqui Aqui não tem nada Também Eu ia estar pensando Em comprar uns talheres Mas eu vou usar os talheres Lá de casa Eu tenho descartável também Como eu falei pra vocês Panela Eu já comprei a frigideira Só pra fazer um bife Ah, tem que levar uma panela Pra fazer arroz, mano Eu não vou estragar Minhas panelas, né? Pra fazer um arroz na fogueira, né? Então eu vou ter que arrumar Uma panela Pra fazer arroz Deixa eu ver se eu acho Uma panela Pra fazer arroz lá Pera aí Aí, galera Eu vou levar essa aqui Pra fazer arroz Pequenininha Não precisa fazer muito arroz Não é arroz pra uma família inteira Só pra um acampamento Então ela é bem pequenininha Preta, né? Que ela vai ficar preta Lá na fogueira Que eu vou fazer o arroz na fogueira Custa 5 dólares 5 dólares e alguma coisa Então vai ser essa aqui Agora eu tô pensando Em levar duas dessa Pra poder esquentar a água Vou fazer um café, né, mano? De manhã cedo e tal Fazer um chá Se tiver frio, enfim Agora eu vou procurar Se eu acho alguma coisa Pra esquentar a água Que seja barato também, né? Mais ou menos Nesse preço de 5, 6 dólares Vamos ver se eu acho aqui Porque panela É o que mais tem Nesse lugar aqui Vamos ver Deixa eu pôr isso aqui Lá no carrinho Agora é o seguinte Eu resolvi comprar uma caixa Também Pra guardar as coisas, né, mano? Porque depois que eu usar Não onde eu vou guardar Deixar jogado Não dá Então eu resolvi comprar uma caixa Pra guardar tudo dentro E pra levar no carro também, né? Põe tudo dentro de uma caixa Chega lá Só saca da caixa Usa Põe tudo dentro da caixa E leva embora Aí eu tô procurando uma aqui Pensando em levar essa aqui, ó Que eu acho que vai caber Mas tem muita opção de caixa Mas eu acho que essa vai tá perfeita Pelo tamanho dela, ó Perto de mim Tá vendo? Dá Pra quase na minha cintura É grande Vamos ver Qual que eu vou escolher aqui Mas eu vou levar uma caixa Pronto, galera Achei a caixa, ó Essa aqui custa 10 dólares Já com a tampa Ela é grande como a outra Tá vendo? E mais barato É só pra guardar as coisas Entendeu? Pra não deixar jogado e tal Então Vai a caixa também Eita, essa compra já tá saindo caro, hein? Cadê meu carrinho? Tá aqui Agora eu tô procurando uma pilha Pra colocar na lanterna Vamos ver se eu acho A última coisa que eu vou pegar aqui É a pilha pra lanterna A panela, galera A panela Eu resolvi Não pegar aquela Porque eu vou na loja de um dólar Lá deve ter panela de um dólar Então eu vou lá Devolvi a panela A panela e alguma coisa pra ferver água Agora eu tô procurando a pilha Eu acho que ali tem ali Deixou ele ali, velho Galera, na loja do Dollar Tree Deu ruim Não tem panela Pelo menos não nessa Não tem panela, né? Eu acho que eu vou ter que ir no Walmart Outro dia comprar panela Mas calma, ainda tem tempo Eu não tô indo acampar amanhã, né? Ainda tem um tempinho Mas no Dollar Tree não tinha panela Então Bora pra casa Lá eu mostro as coisas que eu comprei pra vocês Fui! Fala, galera! Já chegamos em casa aqui, ó Como vocês já conhecem aqui Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei hoje E ao longo dos dias que faltar Pra acampar Se faltar alguma coisa Eu vou lá comprar Mas, por exemplo Faca Garfo Copo descartável Prato descartável Essas coisas Não preciso mostrar pra vocês É coisa básica E eu já tenho aqui em casa Na verdade Então eu nem preciso comprar Tipo uma faca Eu vou levar a faca aqui de casa Igual eu falei pra vocês O cobertor Eu vou levar o cobertor aqui de casa Então tem muita coisa Que a gente já tem aqui em casa No dia a dia E não precisa comprar novo, né? Vamos usar mais Essas coisinhas Que eu comprei hoje mesmo Que eu vou precisar E como eu falei pra vocês Lá no mercado Se tiver alguma coisa Que eu não comprei Que vocês acham que seja importante Pra um acampamento Deixa aqui embaixo No comentário Que eu vou estar lendo Esse vídeo Mas agora eu vou mostrar As coisas que eu comprei E falar pra vocês Quanto eu gastei Galerinha As coisas já estão aqui Em cima do meu sofá, ó Então o mais importante De tudo, claro A barraca O colchão Lanterna Tipo lampião, lanterna Enfim As lanterninhas aqui, ó Uma frigideirinha Pra fazer uma carne Um franguinho Alguma coisa Que a gente vai fazer Lá na fogueira Pilha Negócio pra pôr Marshmallow Ou até mesmo Fazer uma linguiça Lá na brasa E o negócio Pra acender fogo Tudo aqui Que vocês estão vendo Aqui, galera Eu gastei 100 dólares 104 dólares Pra ser mais exato Vocês acreditam? 104 dólares Nessas coisas aqui Meu, muito baratinho Eu achei que ia gastar Muito mais Mas eu pesquisei Bastante online E eu vi Que o custo-benefício Das coisas Do Walmart Era melhor Mais barato E a qualidade Não é tão ruim Assim Então Tá aí, ó Meu básico Do básico Esse aqui é o básico Do básico Do kit Eu ainda acho Que eu vou comprar Uma rede ainda Vamos ver A rede acho Que custa uns 25 dólares 19 dólares Você acha Mais barato Mas vamos ver Mas por enquanto Esse é o básico Coloquei tudo Dentro da caixa Ainda sobrou Espaço pra caramba Aí é só aqui, ó Tampou Já tá organizadinho Pra pôr pro carro Guardar Sem incomodar Ninguém Fica tudo Guardadinho Aí aqui eu vou colocar Os pratos descartáveis Uma toalha De mesa Enfim Várias outras coisas Pra levar pro acampamento E eu já tenho também Como eu falei no vídeo Pra vocês O box O cooler Então eu não preciso comprar Pra colocar água Refrigerante Essas coisas Então eu não preciso comprar Que eu já tenho E eu acho que é isso Então o que eu acho Que nesse primeiro vídeo É isso Só comprando as coisas mesmo O básico Do básico Novamente Pro nosso acampamento Eu pretendo acampar Nas próximas semanas Daqui uma ou daqui Duas semanas Vamos ver ainda Eu estou procurando Um lugar ainda Pra acampar Existem vários parques Do governo de New Jersey Que você pode acampar Paga uma taxinha Se eu não me engano De 20 dólares Por noite Você pode acampar Na beira do lago Então eu vou acampar Vou pescar Vou descansar Bastante Vai ser bem legal Vou mostrar tudo Pra vocês aqui Nessa série de vídeo Esse é só o primeiro Então se você gostou Dessa minha ideia Se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Aí embaixo Não se esqueça De comentar O que você achou O que falta eu comprar O que vai ser interessante Eu mostrar Coloca aí embaixo também Que eu vou tentar Mostrar tudo pra vocês E eu vou estar lendo Os comentários Respondendo alguns Assim que eu tiver tempo Também Que sabe que a gente Tem que trabalhar Aqui na América Não para Beleza galera Então vou me despedindo Aqui de vocês Espero que vocês Tenham gostado E se gostou Já sabe Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E eu volto depois Em outro ponto da cidade Valeu Fui Tchau 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 Tchau